Passou, passou pra cá Oooooooo É Lá Estalão tá dentro da casa de opinión, Estalão É, pra mandar de cima, Estalão O outro teve a meta do gel R$$$$$ Ah, morreu, morreu R$$$ Já se quebrou! O que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo?